Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso ABNT-NBR 6027 e 6024. Eu sou o professor Matheus e hoje, nessa aula, nós vamos dar continuidade à apresentação do conteúdo da ABNT-NBR 6027. Então vamos lá. A gente viu já aquela parte inicial, que é a parte do escopo, a parte das referências normativas, a parte dos termos e definições, e vimos também aqui a localização. Hoje a gente vai ver a estrutura do sumário e, conforme a norma ABNT-NBR 6027, o sumário deve ser conforme esses itens 5.1 a 5.7. Então vamos lá. Primeiro, os indicativos das seções que compõem o sumário, se houver, devem ser alinhados à esquerda, conforme a ABNT-NBR 6024. Aquilo que eu falei em aulas anteriores, essas duas normas se complementam. E os indicativos, basicamente, é isso aqui. São os números. Então esses números, eles sempre serão alinhados à esquerda. E, obviamente, então, o que a gente vai ter é que os títulos como um todo, eles acabarão sendo alinhados à esquerda. Porque a gente está falando aqui de indicativos das seções. Então pode ser uma seção primária, secundária, terciária, que basicamente corresponde a um título, subtítulo e assim sucessivamente. Então vamos lá. Os títulos e os subtítulos, se houver, servem os indicativos das seções. Quer dizer, o indicativo da seção é um número. Não confunda indicativo de seção com tudo isso aqui que eu selecionei agora, aqui em cima no exemplo. Indicativo de seção é apenas um número. E título e subtítulo é o que vem depois. Então, nesse caso aqui, o número 5 é o indicativo de seção. E a palavra estrutura é o título dessa seção. Continuando aqui, então, a gente vê que recomenda-se, e eu quero chamar a atenção para isso daqui, mas quando a gente chegar no próximo módulo da parte prática, eu vou voltar isso aqui e aí você vai entender o porquê que eu estou destacando esse recomenda-se. Aqui a norma diz que recomenda-se, então, que sejam alinhados esses títulos pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pré-pós-textuais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer aqui que o indicativo mais extenso é esse aqui. Então, aqui nós temos o indicativo e o título começando aqui. Tempo de arquivo em disco é o título, então, aqui. Percebam que todos os outros estão alinhados aqui, inclusive os elementos pós-textuais. E aí aqui eu quero aproveitar esse exemplo e chamar a atenção para um detalhe que você que já fez o meu curso a BNT NBR 14724 vai saber do porquê que está assim. Vejam que a introdução é o item 1. E aqui nesse exemplo a conclusão é o item 4. Então, começa a introdução 1, aí onde o texto do autor efetivamente começa, digamos assim, é o item 2, depois aqui nós temos um título de sessão, aqui nós temos um subtítulo e aqui nós temos um título de uma sessão terciária. Então, essa é uma recomendação, que os títulos sejam alinhados, aqui como a gente falou antes, com base no mais longo, no mais extenso. Depois a gente passa aqui para esses outros elementos. Opa, vamos lá. Em obras coletivas, como periódicos, coletâneas, anais de eventos, entre outros, o nome dos autores deve ser grafado da mesma forma que está no texto, após os títulos e os subtítulos. Isso aqui, esse item especificamente, eu vou pular aqui porque a gente está falando, tem o foco de um trabalho acadêmico. E, de toda forma, quem vai fazer essa formatação aqui, se você publica, por exemplo, em um artigo, em um artigo, se você publica um artigo em um periódico, ou se você envia o seu artigo para uma coletânea, ou se você faz a apresentação em um evento e depois o seu texto é publicado, quem vai fazer a edição vai ser a instituição que organizou o evento ou que publica o periódico. Então, você não precisa se preocupar com isso daqui. Depois, a gente passa para a questão da paginação, os números de página. Então, os números de página devem ser apresentados sempre à margem direita, sob uma dessas formas. Então, você pode colocar simplesmente o número da primeira página, ou seja, seria aqui. Vamos supor aqui que a sua introdução está nessa página. Vamos usar aqui. Então, você simplesmente vai colocar a introdução e o número 9. Ou, se você preferir, você pode fazer isso aqui. Número da página inicial e final separado por hífen. Então, 9 a 43, nesse exemplo. Ou o número das páginas em que se distribui o texto. Seria isso daqui. O mais comum e o que eu acho mais recomendado é esse aqui. O primeiro. Você simplesmente indica onde inicia. Porque é meio óbvio, né? Quer dizer, se você tem, por exemplo, aqui, usando esse exemplo aqui. Aqui vai, vamos supor que seja da 9 até a 43. Então, é claro que se você chega aqui e esse item aqui, ele está na página 9. E esse item aqui está na página 44 no seu sumário. É óbvio que você vai saber que isso aqui vai estar da página 9 até a página 43. Então, seria desnecessário você usar esse formato aqui. Então, o que eu recomendo é que você simplesmente indique o número da primeira página e pronto. Não tem mistério em relação a isso. Depois a gente vem aqui. Se houver um único sumário, podem ser colocadas traduções dos títulos após os títulos originais, separados por sinal de igualdade. Então, se você quiser traduzir o seu sumário, você vai fazer desse jeito aqui. Se o documento for apresentado em mais de um idioma, para o mesmo texto, recomenda-se um sumário separado para cada idioma, em páginas distintas. E por fim, para documentos em meio eletrônico, recomenda-se a utilização de hiperlink para cada item elencado. Então, se você está colocando o seu artigo ou o seu trabalho de conclusão de curso publicado em um site, por exemplo, obviamente você vai fazer ali o seu sumário, utilizando-se links para cada uma das partes do seu trabalho, do seu texto. Então, é isso. No que diz respeito à aula de hoje da estrutura, esses são os pontos que a gente precisa considerar em um sumário para um trabalho acadêmico. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo para você. E eu te espero na próxima aula. Um abraço e até lá!